Fala aí, manos! É o seguinte, estou aqui num desafio de parkour do Mihorset. Se você viu esse vídeo é porque eu não fiz tão feio. Ou eu fiz feio, se a gente vai ficar engraçado. Estou aqui com o Rafa da Warner. E aí, galera, beleza? Fala, o Rafa está aqui também com nós. E aí? A gente está numa pista de parkour, só para vocês terem uma noção. Esse aqui é o pico, ó. E vai ter uns desafios, vai ter algumas coisinhas. Eu estou com um pouco de medo de quebrar o meu braço para essa E3. Não vai quebrar, não vai quebrar. É por isso que eu não vou... Eu não posso dedicar muito assim, porque... E se eu me machucar? Você não vai se machucar. Você vai fazer e vai fazer com maestria. Ó, tem um pra fazer. Aí, ó. Quando quiser. Ah, vergonha 1. Ele nem tentou, velho. Ele nem tentou, velho. Patife, meio pote de Nutella mesmo, você consegue. Caralho, uma coxinha. Aquela coxinha, viado. Desafio 1, quase feito. Aí, veio. Uma, é. Tem. Ah, não. É que pode ser a cara. Qualquer coisa a gente pega. Não, não. Abre a gente. Não, não. 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 Vamos mais, Pati. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Estou te acompanhando daqui, mas eu vou pertinho, pode ser Boa, Pati, sem joelho, hein? Ah, garoto! Aí, Marandros, o desafio dois concluído! Ah, garoto! Boa, Pati, eu fiquei olhando a sua bunda enquanto você fazia, eu confesso. Não tem problema nenhum, é uma bunda bem gostosa, eu estou bem orgulhoso dela. Então vai, então vai, ou um segundo, mano, é um segundo nervoso, só vai, filho. Ah! Queria dar o mergulho do Chaves. Boa, é muito da hora. Caralho, está cansado já. Caralho. Ó, eu e Alan agora vamos fazer o desafio de pular nessa parada aqui. Eu estou com medo pra caralho. Mano, eu estou de calça, velho. Bati! Manda um salve antes de pular, velho. Vai, tu morra. 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 Vem caralho, meu caralho. Pô, dá medo, velho. Dá medo, mano. Agora é pra sair daí que é foda, né? Vai, faz de foda. Vai, faz de foda, faz de foda. Vai, faz de foda. Vai, faz de ferro. Vai, fecho. Caralho, mano. Vai, agora eu quero ver se sair daí. Oh, mais um desafio concluído. Oh, mas dá medo, mano. Não dá medo, mas é legal pra caralho isso aqui Mais um desafio agora, o desafio do mortal O Rafa vai fazer primeiro, eu faço depois Ah, foi tranquilão Desafio da barra agora Eu vou fazer como? O Rafa já fez, ele vai fazer com uma mão agora Ele é monstinho de academia O objetivo é ficar lá com a barra ali e se jogar Fazer uma barra e se jogar Beleza, então vamos lá Beleza, vai lá que eu seguro pra você Boa, agora uma barra, uma barra Vai, Patipe, você consegue Pô, só faltou uma barra, cara Mano, a barra é mais difícil Carregar 100 fios assim não é fácil Mas o desafio o que? Qual a classificação do desafio? Ouro, prato ou bronze? Qual a nossa classificação do desafio, Alonso? Qual o desafio da barra? Esse desafio que ele acabou de fazer Você quer que eu passe a mão pra você descansar e depois você vai? Bora, troca aqui então Porra, você tinha desligado, eu não tava gravando Agora vai Vai Olha aí, rapaz A barra A barra Foi meia barra, vamos colaborar? Olha, o último desafio é o final boss Final boss Eu vou tentar, o que tem que fazer? Eu não sei o que tem que fazer já Tem que passar ali por baixo Passar por baixo daqui Passar por baixo daqui Passar por baixo Passar por baixo Passar por baixo Aí sobe aqui E daqui você atura pra cá É, eu não vou conseguir Ah, eu vou tentar O importante é tentar Então vamos, tá Ae, Patife, olha só Agora vai, agora vai Ae, garoto Agora sem o joelho Foi, com o joelho Patife, que bunda maravilhosa Patife, agora levanta e desce aqui Como é que eu desce? Caminho de veste agora Caminho de veste agora Eu queria escorrigar esse negócio Esse aqui é o mais legal Porque já é a cena de um jogo Do trailer, né Que a mina manda aquela cidade Que é um bichinho É bom Vocês sabem que eu tô fazendo Cara, eu acho que fica mais legal no jogo Patife, quer alguma mensagem? Concluí o último sextágio Nota bronze, mas concluí Conseguiu, cara O importante é chegar no final Ainda falta você Já esqueci E é muito legal Eu vou deixar o endereço da Action Parkour Na descrição E se você não tem os dons assim como eu Antes de ver no Mirror's Edge, mano Vai, pode ir, pode ir, pode ir Vai, pode ir, vai Uh! Boa garoto! Ele vai fazer barra de novo É o cara da academia Boa garoto! Tá bom! Vai ali ó Ele vai fazer barra de novo É o cara da academia Foi bom, foi bom Ó Agora é o momento Patife Aê! Porra Patife! Pra quem? Pra quem você dedica esse pulo Patife? Dedica esse pulo Fala Patife Eu engasguei com espuma Eu engasguei com espuma Pô, você espuma que meu olho tá ardendo É, eu engasguei, claro Eu dedico esse pulo à alegria, entendeu? À diversão E ao YouTube Que me proporciona atividade muito legal Na vida Alan, o que você tem a dizer sobre o seu pulo? Eu tô com um cisco no meu olho Tá doendo pra porra Parece que você fumou muito agora Vai ficar tudo bem, cara Você tá chorando? Eu tô chorando Momento de emoção com o Alan Música triste Alan O que aconteceu, Alan? Alan, desculpa Onde é que tem água? A banheira